O Tribunal Superior Eleitoral inaugurou nesta terça-feira seu Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. A unidade tem por objetivo reforçar o combate à desinformação durante as eleições municipais deste ano. No evento, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que o Estado brasileiro não hesitará em usar o poder de polícia caso haja ultrapassagem dos limites legais. Lewandowski afirmou ainda que o órgão não foi criado, aliás, para censurar, mas para proteger a democracia, foi o que disse o ministro da Justiça neste evento que inaugura o Centro de Combate à Desinformação. Quero começar com o nosso professor, advogado, Acácio Miranda. Como é que você vê essa iniciativa do TSE, Acácio? Elcinho, boa tarde a você, aos meus colegas de bancada e um boa tarde especial à nossa audiência. Obviamente, e isso é inegável, as fake news foram um problema nas últimas eleições. Eu digo últimas no plural, porque pelo menos três, quatro eleições para trás, nós tivemos discussões e discussões jurídicas, principalmente, relacionadas às fake news. Então, obviamente, há necessidade de nós combatermos as fake news. Mas também há um problema nisso tudo. Nós não temos um conceito de fake news objetivado no nosso sistema. Então, a determinação do que é ou não é fake news fica muito a cargo de quem vai analisar. E isso, obviamente, gera problemas na prática e gera certa revolta na população, especialmente nos eleitores. E aí, Pacheco, como é que você vê essa iniciativa do Poder Judiciário, em especial no TSE, se preocupando com a desinformação para fins eleitorais? A gente sabe que, em uma disputa eleitoral, em uma campanha, qualquer minuto, qualquer hora, pode ser decisiva de desinformação. Até porque as informações correm muito rapidamente em um período eleitoral e com efeitos que a gente não consegue imaginar nessa época de tecnologia. Como é que você vê, Pacheco? Bem-vindo. Obrigado, Nelcinho. Boa tarde a todos. Acácio. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Josualdo. Uma alegria estar aqui com vocês. Alegria toda. Com esse bate-papo, que é um bate-papo também com a qualificada audiência da Jovem Pan. Olha, Nelcinho, eu vejo com muito bons olhos essa iniciativa do TSE, essa fala do ministro Lewandowski, que não haverá complacência com fake news, do ministro da Justiça, que a fake news vai ser punida com toda a força do aparato estatal. Porque, de fato, como disse o Acácio, as últimas eleições foram marcadas por uma série de mentiras. E uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Isso é uma frase feita, inclusive. E aí você tem, na verdade, nós temos instrumentos na legislação, por exemplo, como direito de resposta, punição, corta a propaganda de um determinado partido, de um determinado candidato que tenha propagado notícias falsas e tal. A nossa legislação já contempla isso. Agora, e os tribunais regionais e eleitorais, eles são muito rápidos. E prazos em horas, às vezes. Prazos em horas, às vezes. Então, eles são muito rápidos na aplicação da lei. Então, eu acho que um aperfeiçoamento, abuso, já é um sistema que funciona bem, mas que também a gente, com esse mundo muito digitalizado, que não é só a propaganda oficial, aquela propaganda, o horário eleitoral, entre aspas, gratuito. É internet, são as redes sociais, todo esse mundo digital. E isso é novidade. Então, o poder público tem que se preparar pra essa realidade e pra enfrentar a mentira inserida nesse contexto. Então, eu vejo com muitos bons olhos. Sim, Raquel, você que já participou de pleitos eleitorais, imagino participará novamente nas próximas. Como é que você vê essa questão do ponto de vista dos candidatos? Você acha que os candidatos estão preparados pra uma novidade como essa? Nelsinho, primeiramente, boa tarde a você, a todos que estão nos assistindo e aos meus queridos amigos aqui de bancada. Acredito que se for pra preservar uma lisura nas eleições e de formas, com paridade de armas, de forma democrática, claro que todo instrumento que assegure a paridade de armas e, principalmente, que coíbe e que inibe a prática delituosa, não só de fake news, mas crimes de ódio, tudo isso que fomenta e circula durante as eleições, que, infelizmente, as eleições, elas deveriam estar na propositura de ideias, do que será feito, o que os candidatos irão propor para representar quais ideias, ideais, objetivos. Mas, infelizmente, a gente vê que fica numa lambança de roupa suja lavada no meio das eleições. Então, se isso inibir essa baixaria que, muitas vezes, a gente vê nas eleições, eu vejo de forma muito positiva. E quando a gente vê que muito se ultrapassa em época de eleição, quando a gente fala em crimes de ódio, crimes contra a honra, injúria, difamação e calúnia, e, às vezes, se torna impune, porque as eleições passaram, até os processos chegarem. Então, eu vejo de forma positiva, viu, Nelsinho? Jesualdo, a gente está cheio de professor aqui hoje, né? Professor Cassio, professor Jesualdo. Jesualdo foi meu professor, inclusive, viu? Em 2008. Ele é o culpado. O Jesualdo é o culpado. Exato. Meu professor no primeiro ano de faculdade. Profe, a questão aí envolve também uma novidade, que é o uso da inteligência artificial, que é uma novidade de tecnologia, a sociedade está se deparando, todo dia se fala disso, né? Cada dia sai alguma coisa nova de inteligência artificial, que é também um foco de preocupação dessa resolução, dessa normativa e desse centro de combate à desinformação no TSE. Você acha que a inteligência artificial vai ser, vai protagonizar o debate na campanha eleitoral digital nesse ano? Cobá, boa tarde, boa tarde a todos vocês, os nossos amigos de bancada, boa tarde a que nos assistem. Olha só, fake news, né? Deturpação de notícia não é novo. Dizem até, aqueles que conhecem da história, que a própria proclamação da república já veio por conta de deturpação de informações, né? Stalin já fazia isso, deturpando fotos, tirava trostics das suas fotinhos lá. É que agora, com o mundo digital, a coisa ganhou uma proporção muito maior. E com a inteligência artificial, isso se exponencia ainda muito mais. A inteligência artificial veio para o bem, mas também veio para o mal. E ela, tenho certeza, passará a ser um protagonista muito grande. Não apenas nas eleições, mas de um modo de levar informação ao público de forma geral. Eu comungo com a ideia do Acácio. É muito bem-vindo, como disse o Pacheco, essa regulamentação. Precisamos mesmo de regulamentação. O mundo digital, o mundo de internet não pode ser uma terra de ninguém. Mas o critério sobre o que é fake news ou não, ele precisa ser um pouco mais objetivo. Talvez uma simples opinião, uma opinião contra-majoritária, uma opinião impopular, possa ser considerada um fake news. E se isso for, é claramente censura. Por isso, em que pese seja bem-vinda essa disciplina, o TSE deverá desempenhar um papel fundamental na campanha de evitar-se essas fake news, o meu medo é exatamente definir o que é fake news, a fim de que nós não extrapolemos para uma censura. O Pacheco, aqui os colegas trouxeram algo interessante também. Qual o limite, o conceito de uma desinformação? Porque há uma grande preocupação, sempre que esse tema vem ao debate, se a gente não vai estar, de alguma maneira, limitando a liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de crítica. Como é que essa valida? Eu acho que, Nelsinho, há juízo dos tribunais eleitorais, caso a caso, os juízes eleitorais devem analisar. Eu comungo dessa preocupação do Acácio, do Diosdodo, mas, assim, entendo que opiniões, manifestações ideológicas, etc., isso não pode haver nenhum tipo de censura. Vamos trazer o fake news para o português. O que é o fake news? É a notícia falsa, é a mentira. Então, você tem que pegar caso a caso e os juízes têm que analisar. Bom, isso aqui está de acordo com a realidade? Não é opinião. Ah, eu acho esse projeto bom, eu acho esse projeto ruim. Não, isso não tem que ter nenhum tipo de delimitação pelo Poder Judiciário. Agora, se você contar uma mentira, olha, fulano de tal está com tal proposta que o cara não está, ou ele fez tal coisa no verão passado e ele não fez. Isso é mentira. Eu acho que é um combate à mentira, às inverdades, que muitas vezes são propagadas, e isso cola, né, Nelson? Isso cola. Fica sendo tanto... É tão falado que vira verdade, não é isso? Exatamente. É Góbius, né? Propaganda nazista na sua essência. Uma mentira contada várias vezes que torna verdade. Pois é. Agora, Cássio, tem uma questão... Você ia falar, Ratião? A única complementação é que espero que as fake news ou as reprimendas venham de formas equilibradas para ambos os lados. Num mundo polarizado, agora a gente está num mundo completamente antagônico, a polarização está mais ferrenha. Eu espero que a análise do tribunal que deve ser isento tenha a mesma medida para ambos os lados que venham a cometer. Agora... E aí